Olha pessoal, estou aqui no açude quebrado, o açude Zé Caetano Vou mostrar aqui na serra O açude do Major Caetano aqui, que pagou na época um monte de gente para trabalhar e fazer esse açude aqui A parede do açude aqui, olha, era em uma lata aqui, pegava terra daqui, pegava terra daqui Vou tentar passar aqui, porque aqui a dificuldade é grande, a dificuldade aqui é pesada Olha aqui pessoal, bosta de viada, parece bosta de criação Olha aí, realmente é a mesma raça A cabra é tipo um bicho selvagem que foi domesticado Olha pessoal, tem que ter cuidado para não pegar perto, olha Trabalho sem querer encorchar aqui, meu amigo Olha lá, olha Olha aí Olha aí, a parede do açude aí, olha aí, olha aí Ele tem que fazer o açude, olha aí aqui tudo era algo aí ele fez mandou fazer ficar fundo aqui viu na Zé Caetano mandou fazer para criar o gado dele criava gado aqui era muito o vaqueiro dele era ciliro morenão de buqueirão todo mundo conhecia ciliro de buqueirão era quem tomava de conta do gado de Zé Caetano aí olha aqui onde arrombou rapaz olha o tamanho da parede aqui ó agora numa mata assim é ruim porque a própria raiz ela faz buraco na parede é e aqui abraço né na base da lata agora desceu também arregaçando tudo também né a parede foi alta aqui viu fizeram lá de altura tá vendo ali e agora um trator de cheiro aqui se tivesse acesso no entanto tá era ligeiro que ninguém vai fazer isso mas não tá todo cheiro não sobe não aqui para subir aqui isso aí Zé isso aí eu compara assim esse açudo um cara que não terminou de fazer o açudo né aí tava se aproximando o inverno aí começou um carãozinho cantando rapaz lá dentro da mata e ele canta carãozinho nossa senhora para encher meu açudo aí rapaz aí o carãozinho animado e ele também né porque tem terminado o açudo que ele encher numa parece para encher numa noite só aí e o carãozinho cantando 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 eu sei quando foi da dez horas da noite para lá e começou a se preparar um relampinho no nascente se abrindo e foi engrossando né e toma chuva e toma chuva e toma chuva e toma chuva aí não sei o que foi aí quando foi de tarde o carãozinho no mesmo canto começou a cantar de novo né ele dizia no começo dizia canta carãozinho nossa senhora que hoje meu açudo enche aí no outro dia o carãozinho encheu que sangue torou foi embora né aí no outro dia o carãozinho veio para lá e começou a cantar aí ele disse sai daí amaldiçoado eu não quero que tu cante mais não amaldiçoado eu pedi para chover de pouco não foi desse jeito não e ficou escunhambando o carro ignorante né porque ele ia cantar o carãozinho adivinha também só que ele não ia prever o tamanho da chuva né do prejuízo aí na hora que para encher o açudo era carãozinho nossa senhora aí depois que o açudo foi embora o carãozinho do satanás vai ver para essas histórias aí e o pior que foi verdade é isso é acontecido mesmo é isso aí ó para nós não ir lá para ficar aí voltado mas não é ruim não vamos pelo caminho